E fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o jogo melhor de 2015, é de 2015 O nome dele é PianoTiles2 ou Don't Type What Titlo 2 Nós vamos testar ele aqui, ele está hackeado, o link para ele vai estar aí na descrição Vamos começar com uma música bem difícil, é a última que eu consegui ver aqui, vamos lá Eu estou indo bem aqui porque eu sou o legendário, só que começa a ficar difícil a partir do sempre Viu? Nossa, esse aqui é muito difícil Eu não aguento mais, já tentei várias vezes Se vocês quiserem tentar completá-la, é a 220 É bem difícil Como sempre, o link do download vai estar aí na descrição Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no meu canal É isso aí galera, tem um monte de músicas aqui para vocês curtirem também Vamos lá e falou Tchau 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 Tchau